Yo, o que é pessoal? Aqui é Tripolo e hoje vamos ver Gustavo Lima, outra música dele chamada Balada do Boteco Então, se você não sabe quem é Gustavo Lima, ele é um cantor famoso no Brasil e hoje vamos reagir a ele Esta é uma nova música do seu novo álbum e vamos ouvir, eu nunca ouvi disso antes, então se você não se inscreve ainda, por favor subscrevam e vamos gostar Eu sinto que isto está no seu fundo, honestamente Eu não sei se isto é do mesmo show que as que eu já reatoi antes Mas é o mesmo set, você sabe O que ele mudou? Oh, bem Então, se você está interessado nas letras, ele está dizendo que ele mudou seu ex para uma partida no pub Ok, vamos colocar essa hashtag nos comentários Ok, então coloque a hashtag nos comentários abaixo Isto é um determinado assunto, certo? Eu posso dizer, eu posso confiante dizer que isto é um determinado assunto verdadeiramente... 2 ou 3 milhões de pessoas que estão assistindo ele então é muito impressionante como ele pode, você sabe, como ele pode trend e é engraçado porque no instagram todos, você sabe, as pessoas estavam postando seus memes porque ele é louco, ele durante suas vidas que não parece que ele está cantando vivo ele está cantando vivo? não parece que ele está cantando vivo por causa do eco ok, então eu reagiço a essa antes de espetinho e eu reagiço a de menina para mulher, algo assim acho que eu reagiço a essas duas eu reagiço a qualquer outra? não sei, mas eu sei que Gustavo Lima é enorme no Brasil, então se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê-lo um like, comentem abaixo e não esqueçam de colocar seu hashtag chupaês que significa sucka-nit ex ele está falando da sua ex então esse vídeo é o número 1 trending no Brasil e espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo por favor, comentem abaixo o que vocês querem assistir o próximo, o que eu deveria reagir e obrigado Brasil, eu vejo até a próxima, até a próxima tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau